Já era queridinha, agora tá mais queridinha ainda. Em cima, tá vendo? A gente tem, é um silicone pra você, é a estação de trabalho mesmo. Aí, aqui eu coloco, ligo aqui. Na hora que eu ligo, automaticamente desligou esse fio e tudo pra sua proteção. E já ligou aqui a canetinha. Caneta vazadora. Caneta vazadora. A de aqui te dá mobilidade, olha. E você pode usar o silicone que vai junto na caixinha e ele não queima. Aí eu vou, tá vendo? Fazendo assim. Olha que legal, essa caneta vazadora é lançamento da Fit Laser. Que agora completou mais ainda. Eu gosto de fazer o serviço completo, né? Aqui. Aí já tá todo vazadinho. Ainda com ele assim, aqui mesmo, pra eu fazer forradinho, pra dar o contraste, né? Que eu vou querer dar o contraste aqui, ó. Eu ponho um alfinetinho, assim. E um alfinetinho do outro lado. Só pra fixar o feltro no cetim. Agora eu tiro aqui a canetinha. Claro, pra voltar. Tá vendo? Já tava friozinho, ó. Aí liga na hora. Aí. Tá vendo? Eu vou puxando suavemente aqui, ó. Aí ele une os dois. O feltro e o tecido. Já vai unir os dois aqui, ó. É um trabalho, assim, bem suave e prazeroso, né? Aí a gente vem... Vai passando. Pra você que tá chegando agora. A gente vem andando no coisa do fio. Eu tiro umas coisinhas aqui. Aí você pega, dobra ao meio. Essa pinça vai junto. Aí eu vou selar. Quase que você não usa cola e nem... É a linha e agulha, né? Só em últimos casos. Dependendo do trabalho que você quer fazer mesmo. Olha. Aí eu vou colocando em camadas. Aqui, ó. Vou colocar um lisinho aqui. Outro aqui, ó. Pra fazer em camadinha. O que é interessante a gente observar é a rapidez, a agilidade que a máquina da fitidez traz pra todos vocês, né? A gente fez um estudo lá que com um dia de trabalho... A gente divide em dez parcelas. Com um dia de trabalho, você consegue pagar uma prestação. Então o resto do mês é lucro. Sim. É lucro. Eu faço isso, ó. Pego alicatinho, igual eu fiz o fuxico. Eu fiz o lacinho, bonitinho, pra você já colocar na tiara e vender. Mas, Doutor, eu tenho a fitilaser antiga. O que que eu faço com ela, Doutor? Eles têm um plano de troca com preço especial pra você que tem a máquina da fitilaser. Isso mostra que a fitilaser sempre vai andar do seu lado. Porque era muito fácil falar. Ah, você que comprou que tem a sua antiga, deixa pra lá. De jeito nenhum. Tem um plano de troca pra que você possa ter esse modelo novo, né? Ah, se todo mundo fizesse isso com a geladeira, com o carro, com o apartamento, com as viagens, com tudo. Não é bem assim, né? Mas a fitilaser pensa em você. E não é à toa que tá aí há muitos e muitos anos. E a Ivone, essa moça simpática, sorridente, mineira, ela sempre vem trazendo moldes pra que você, ao longo do seu trabalho, do seu dia a dia, possa ir se aperfeiçoando também, fazendo flores, fazendo peças diferentes. Posso mostrar aqui, Ivone? Pode. Fazendo flores e peças pra ganhar dinheiro, né, Ivone? A gente tem kits fáceis vendo. A pessoa fala, ah, eu tô sem ideia. Não, você quer trabalhar em que ramo? Igual essa primeira aí, ó. É kit religioso. Ah, vende muito, né? É, porque o pessoal quer, ah, não, eu trabalho só com coisa de religião. Tem aí. Ah, não, eu quero fazer patchwork, quero trabalhar com infantil, igual esse é infantil. Aqui, ó. Não é? Tem aqui, ó, galinha. É, a fazendinha, né? Fazendinha. Pra fazer a fazendinha. Aí a gente tem ideias. Ah, é festa de junina. Aí tem de natal, flores, que vende muito, né, Ivone? Flores. Nossa, porque flor você pode fazer em festa, depende do tecido, né? Que você tá utilizando pra festa, né? Cerimônias, aí, forminhas de doce. 0800-942-6200. Quem trabalha com feltro já utiliza muito a Fitliz, mas ela tá com design novo. Então põe aí que é lançamento, é novidade. E eu tô feliz que as pessoas vão poder adquirir a máquina aí em 10 vezes. E tem a caneta vazadora. A caneta vazadora. Vamos embora.